A Vem do Coro Regimental, estando presente o Ministério Público Especial, damos boa vinda à doutora Ana, declaramos aberta a sessão 47ª. Iniciando com o julgamento de processo, 13.519, passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Bom dia, senhora Presidente, conselheira Dulce, nobre procuradora, amigo João. Então, eu solicito, depois de ouvir a nobre procuradora e a conselheira Dulce, senhora Presidente, julgar em bloco aqui os dois primeiros processos, julgar conjuntamente. Pois não, conselheiro, ouça o Ministério Público de Contas. Pois não, procuradora, conselheira Dulce. De acordo, senhora Presidente. Pode continuar, conselheiro. É o processo 3.519, que trata do pedido de reserva remunerada da Polícia Militar do Estado Acre, do primeiro sargento PM, Francisco Matias Tavares. Ele ingressou no serviço público e no posto de graduação de soldado em 17 de 12 de 86, e o pedido de reserva foi solicitado em 18 de 11 de 2008. Tempo líquido, totalizando 30 anos e 10 dias, a concessão procedeu-se através de decreto número 4.706, de 22 de 11 de 2009. A nossa inspetoria, que trata do assunto, diz que o servidor militar preencheu todos os requisitos constitucionais legais para fazer jus à reserva remunerada, atestando, atestando, ademais, a correção do ato de enquadramento e a fixação dos proventos na graduação de subtenente, conforme preceitou o inciso 2 do artigo 50 da lei nº 164-2006, no valor, a época de R$ 4.353,30. Processo 17.711, é um pedido de registro de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição correspondente ao cargo de agente administrativo. referência 8, no valor de R$ 1.898,05. São os relatórios. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se o primeiro processo de transferência para a reserva remunerada do militar Francisco Matias Taveira e o segundo de aposentadoria voluntária integral da servidora Raimunda Cristina da Silva. A análise técnica procedida considerou que as concessões atenderam aos ditamentos constitucionais ilegais pertinentes à espécie. Ante o exposto cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Eu estou dando uma olhadinha nesse do servidor militar, é que tem aqui umas incoerências no nome, mas é Taveira, Francisco Matias Taveira, isso, só fazendo esse registro. São os pronunciamentos, senhora Presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passo ao conselheiro relator para o seu voto. O voto é o mesmo pela legalidade de registro das duas aposentadorias e logo pelo encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado Acre. E, da mesma forma, a comunicação aos nobres servidores. Pois não, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira do SINEP. Qual o conselheiro relator, senhora Presidente? Voto também com o conselheiro relator à unanimidade das decisões. Passo ao processo 21.864. Continua com a palavra o nobre conselheiro, Ronald Polanco. Processo 21.864. Trata de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para apurar a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco em face do não envio intempestivo de informações das licitações, contratos, dispensas, ineligibilidade e adesões às atas de registro de preços. Desobedecendo aqui ao comando do artigo 5º da Resolução TCE nº 97, de 2015. Não houve relatório complementar em razão do gestor não apresentar defesa em que pese sua regular citação. A análise técnica sugeriu preliminarmente a aplicação de multa prevista no artigo 5º da Resolução, combinando com o artigo 8.9 da Lei Complementar 38, de 1993. Para esse ministerial, as folhas 34 e 35. É o relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal para responsabilização do senhor Artemio Lima da Costa, presidente da Câmara de Rio Branco, em razão do descumprimento à Resolução TCE Acre 97, de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa a inexigibilidade à adesão à ato de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. Devidamente citadas as folhas 28 e 30, o gestor quedou-se inerte conforme certidão de folha 31. A análise técnica procedida pelo grupo de trabalho do LICOM verificou o descumprimento da referida norma. Ao final, sugeriu a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, com base no artigo 5º da citada resolução. O processo foi encaminhado ao MPC no dia 2 de setembro de 2016. Compulsando os autos, verifica-se que o gestor deixou de inserir no portal das licitações desta Corte as informações relativas a uma adesão à ata de registro de preços e um processo de dispensa e enviou intempestivamente uma adesão à ata de registro de preços, um processo de dispensa e dois pregões presenciais, descumprindo o artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da resolução. Antes exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Artemio Lima da Costa, presidente da Câmara de Rio Branco, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, combinado com o artigo 5º da resolução TCE Acre 97, de 2015. É o pronunciamento, senhora presidente. Por não, senhora procuradora. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator para pronunciar o seu voto. Compulsando os autos, denota-se que, de fato, o gestor descumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo das informações de licitações e contratos. Todavia, esta Corte já decidiu, em situações análogas, pela concessão de novos prazos para cumprimento de suas decisões, sem, contudo, aplicar sanções de imediato, como se vê nos acordos do plenário de 2016. Aí são os números, os acordos são 9.432, 9.433, 434, 429. E ainda da primeira Câmara, o Acordo 807, de 2016. Então, com substanciado no parecer ministerial e nos relatórios da unidade técnica e considerando decisões anteriores desta Corte, em casos análogos e ainda em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela notificação da origem, para que atualize as informações das licitações, contratos, dispensas, ineligibilidade e adesões a atas de registro de preço no portal de licitações do TCE, licondo o prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade. da origem a observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução número 97, 2015, sob pena também de responsabilidade e remeter cópia deste acordo na diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhamento, logo pelo arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o relator. É decidir essa unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 22.1587. Só uma dúvida, conselheiro, procuradora, conselheira, sempre, não era 60 dias, o prazo que estava sendo dado para atualizar, eu estou botando 30 aqui, porque eu fiquei na dúvida. É 60 dias, mas, assim, como já faz? O LICOM, você está falando do LICOM anterior? É. Pois é. Acho que nada é óbvio que mude para 30, não é? Pelo... Já está todo mundo informado. Foi em outubro do ano passado, não é? Já está. Já está. Da mesma forma, eu solicito em bloco o julgamento dos processos, número da pauta do 04 ao 14. Todos tratam da despesa de pessoal. Conforme já a decisão, pode continuar, senhor conselheiro. Processo 22.587. Trata os autos da análise para apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal, referente aos três primeiros trimestres de 2016 do DETRAN. Devidamente citado, o gestor apresentou defesa. Em consulta ao SICAP, o Ministério Público da Casa observou que o gestor encaminhou as informações com 11 dias de atraso, considerando que não houve comprometimento da análise tempestiva na matéria desta corte de contas. Processo 22.589. Da mesma forma, a pura responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações. Essa é do município, do Fundo Municipal de Saúde do município de Plácio de Castro. em análise preliminar, concluiu que o gestor descumpriu o artigo 4º da Resolução do TCE-102, de 2016, sugerindo a aplicação de multa com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38, e aqui quem está sugerindo é a DAF. O parecer ministerial está dado. Processo 22.598. Também é do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar. É também para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações referentes aos três primeiros bimestres de 2016 do Fundo Municipal de Saúde do município de Senador Guilmar. Relatório de análise técnica preliminar de folha 13 e 14. Devidamente citado, o gestor não se manifestou. Processo 22.638. Trata também para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal referente aos três primeiros bimestres de 2016 do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, em descumprimento da resolução de 102 de 2016. Tudo aqui é solicitado pela DAF, devidamente citado. O gestor apresentou defesa em consulta ao SICAP e observou-se que o gestor encaminhou as informações com oito dias de atraso. Processo 22.647, também é para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal referente aos três primeiros bimestres de 2016. É da Secretaria de Estado, da Polícia Civil. Foi uma solicitação aqui da DAF, devidamente citá-lo, o gestor apresentou defesa. Também se observou que encaminhou as informações com dez dias de atraso. Processo nº 22.662, trata-nos alta, análise para apurar a responsabilidade pelo não envio também da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal referente aos três bimestres de 2016 do Fundo de Reaparelhamento Policial, o Furepol. Também foi uma solicitação da DAF. O gestor não se manifestou, quedou inércio. Em análise preliminar, a primeira EGCE concluiu que a gestora se cumpriu o disposto no artigo 4º da Resolução TCE-102, 2016, sugerindo multa. Processo nº 22.662, também pelo não envio da folha de pagamento. e é da Secretaria de Estado e Justiça e Direitos Humanos, em descumprimento à Resolução TCE nº 102, 2016. Devidamente citado, o gestor apresentou defesa e se observou que o gestor encaminhou informações com oito dias de atraso. Processo nº 22.666, tratam os autos da análise para apurar a responsabilidade do envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa com o pessoal referente aos três primeiros trimestres de 2016 do Fundo de Reaparelhamento Furepol, em descumprimento à Resolução TCE nº 102 e também foi solicitado pela DAFO. Em análise preliminar, a nossa primeira EGCE concluiu que o gestor descumpriu o disposto no artigo 4º da Resolução 102, sugerindo a aplicação de multa. Processo nº 22.672, tratam os autos da análise para apurar também a responsabilidade do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal referente aos três primeiros trimestres de 2016 do Estado, da Secretaria de Estado, da Polícia Civil. É devidamente citado, o gestor apresentou defesa. Se observou que o gestor encaminhou informações com sete dias de atraso. Processo nº 22.676, tratam os autos da análise para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal referente aos três primeiros trimestres de 2016 da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O gestor apresentou defesa e depois confirmou que as informações chegaram com 11 dias de atraso. Processo nº 22.679, também é trata de para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal referente aos três primeiros bimestres de 2016 do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, FUNESBOM. Em descumprimento aqui a nossa resolução 102, solicitação também da DAF, que também sugere a aplicação de multa. São os relatórios em todos os processos ao acompanhamento do parecer ministerial. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCEACRE nº 102, de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal, SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. As análises técnicas procedidas verificaram três situações. A primeira situação é a falta de envio, o que ocorreu no processo 22589 do Fundo Municipal de Saúde de Plácido de Castro e também o processo 22598-2016 do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guiomar. constatou também o envio intempestivo da matéria na maioria dos outros processos e a falta de despesa de pessoal nos processos relativos ao Furepol e ao Funesbon. Ante o exposto, este MPC verificou, nessas três situações, tanto o não encaminhamento como o envio intempestivo ou o descumprimento da resolução. No entanto, tendo em vista que se trata de uma resolução de 2016 mesmo, nós estamos tratando de 2016, entendemos que esse envio intempestivo não foi prejudicial para a análise da matéria e também eram as primeiras ocorrências da espécie. Ante o exposto, nós opinamos, excepcionalmente pelo arquivamento dos autos, onde houve esse envio intempestivo, sem prejuízo de notificação da origem para o cumprimento da legislação pertinente. Nos casos do fundo, não houve despesa de pessoal, simplesmente pelo arquivamento e nesses em que faltou o envio, não foi enviado nada, opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Eu passo a palavra ao nobre parceleiro relator. Bom, como bem já colocou a nobre procuradora, as três situações, em nenhuma, nas outras, é pela notificação. E as que não encaminharam, eu sugiro aqui um prazo de 30 dias também para encaminhamento e não aplico multa. Apenas coloco um prazo a mais. O que continua sendo uma fase experimental. E, entre 60 e 30 dias, eu estou sugerindo, porque estamos caminhando já há quase três anos, com o processo de informatização, já era para ser uma prática comum. Eu conversava com os colegas do gabinete e eu dizia, se você não faz o registro no dia, deixa para uma semana, deixa para um mês, quando deixa pub mestre, aí a coisa complica. Então, se a gente não dá um prazo de 30 dias, todos têm sistema. Então, eu não aplico multa e dou um prazo de 30 dias para aqueles que não mandaram. E para os que mandaram, já encaminharam, normalmente. Então, notifica ao gestor para observar nas próximas edições da matéria, para os que mandaram da espécie, a obrigatoriedade de cumprimento da nossa resolução, para os que mandaram 102 de 2016 e para os que não mandaram um prazo de 30 dias para encaminhar. São os votos. E aí, esse prazo de 30 dias, sob pena já de aplicação de multa, não é? Isso, de recebência. Porque eu até creio já termos processos aqui de não envio da folha de pagamento que teve multa. Esse acompanhamento da DAFO, não é? Para o cumprimento do prazo. Não, aí o acompanhamento da DAFO, para o encaminhamento para... Acho até que a gente poderia pedir à DAFO já esse levantamento, não é? É, porque, inclusive, eu tenho aqui um processo que eu pedi a aplicação de multa. Já pede multa, não é? Eu não... Mas, se for esse o entendimento, para a gente dar mais 30 dias, eu posso também, aqui no meu, modificar, mas... Eu acho que, no caso... Vamos estabelecer 30 dias... Eu acho, conselheiro, que a gente pode pedir o levantamento de como é que está, para que a gente... Assim, se já descumpriu duas vezes, eu acho que aí requer a multa. Mas temos que falar da reincidência, não é? Então, por enquanto, vai ficar, então, os 30 dias de prazo. Os 30 dias. Vamos votar, então, não é? Um voto com 30 dias. Então, tá bom. Então, eu vou acompanhar, então, já com esse novo entendimento, o voto do conselheiro relator e os demais votos. Senhora Presidente, sempre colocando no voto que os gestores, mesmo os que mandaram, mas que mandaram fora do prazo, que eles observem a legislação da gente. Cumprimento do... Notificado. Determinação a todos para observar esse subveno de responsabilidade. E o cumprimento da DAF, o prazo. Acompanhamento da DAF. Certo. Esses três, só um... Todos esses são dos três primeiros meses. Por isso que eu digo que são as primeiras ocorrências. Agora, eu já recebi muitos lá que já são de meses subsequentes. É, é isso que eu estou te dizendo. Já foram de meses subsequentes. Agora, o que tem... Acho que a gente deve sentar um pouco para ver essa questão desses processos, porque nós estamos abrindo muitos processos. Em algumas situações, eu nem sei se seria a medida mais adequada, como é o caso agora, porque nós começamos a análise do material. Realmente, começamos a averiguar a análise. Então, tem algumas coisas que eu acho que decorrem até ainda dessa fase de adaptação, que são aqueles casos que não veio na... Tipo assim, não veio na forma da resolução, em algumas situações repetiu. E aí, nós estamos abrindo processos de multa só para dizer que o relator pode fazer a... Tipo assim, porque só pode substituir os dados com a anuência do relator. Mas eu, particularmente, acho que a gente não precisa abrir processo para isso. Porque aí é isso que eu estou dizendo. Gente, isso impacta no custo. Olha o tempo que a gente perde com esses processos. Desde lá de baixo até o gabinete. Então, a gente teria que ver como é que é. Porque eu acho que isso tem que ser uma coisa simplificada. Eu também estou colocando isso aqui, porque são tudo coisas novas, que lá no MP a gente sente um pouco. Por exemplo, essa questão do LICOM. O LICOM abre o processo, mas ele tem que ter uma análise rápida. E, às vezes, não sei se é... Aí, sim, aí quando vamos supor. Eu estou com um caso em que o LICOM já verificou, mas houve também uma representação. Aí o LICOM faz um procedimento, mas acha que não deve... Não sei, são coisas que a gente tem que fazer uma discussão maior. A gente tem que ver para ver isso. Essa é a questão desses procedimentos. Pois é, eu, particularmente, estou com dificuldade também nessa questão da coisa, porque ainda não está disponível, eu não sei, lá para a sua consulta. A gente não consegue, só se a gente entrar no interesse. Então, assim, eu não tenho me aprofundado nisso, mas eu acho que é essas coisas que a gente deveria discutir. O problema do LICOM é porque quase que... Não, eu estou dizendo Folha. Ah, da Folha. Não, o LICOM também a gente não tem acesso. O LICOM é porque quase que 97%, quase 98% tem se resolvido... Atendimento, tem atendimento. É, o jurisdicionado tem atendido. Esse... Um porcentozinho, esse é que a gente realmente precisa. Não, esse caso é o seguinte, é porque tem atuação do LICOM, mas tem também representação. É. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas o LICOM, por exemplo, a representação, ela vai ter que ser feita no procedimento do LICOM para que a gente possa, tipo assim, se precisar fazer cautelar, medida cautelar, fazer. Porque se for dar todo o procedimento do processo, aí a gente talvez perca o tempo de dar alguma medida cautelar, se for necessário. Eu acho que sim, aí... Quarto bimestre, é quando o quarto bimestre... Na verdade, os 30 dias devem ser sempre para aquele bimestre. Eu fico preocupado, porque às vezes você tem poucas informações, você tem uma precariedade de informações sobre o que acontece no mundo real. Os sistemas estão atendendo, você lança, funciona? Entendeu? Funciona. Quase todo mundo faz uma folha, mas... Pois é. Aí você não sabe como... Esse nós vamos bater mais nessa questão que eu estou te dizendo, da análise. Eu acho que não precisa a gente, agora, quando começa a análise, abrir processo. Porque se o relator, lá está dizendo que o relator pode substituir os dados, eu acho que tem que ser um procedimento mais simplificado. Não abrir processo para apurar responsabilidades. É. Pois é, eu tenho já vezes também. Eu acho que a gente poderia propor, a segunda Câmara propor uma reunião com a presidência e com a segunda, porque a minha preocupação sempre também é de nós termos uniformização das duas Câmaras. E aí a gente poderia pegar e, por enquanto, com o relator, em todos os votos dos 30 dias, e a gente propor de imediato uma reunião com a segunda Câmara e a presidência para que a gente possa uniformizar. Eu quero antecipar o seguinte, essa é uma decisão nova com relação a estabelecer o prazo de 30 dias, porque as decisões aqui... Está por 60, não é? Não, que a Câmara pode tomar... Não, ele está dizendo que já houve aplicação de multa, não é? Ah, já houve aplicação de multa? De não envio, de aplicar, mas assim, ok, a gente pode... Mas se houve aplicação de multa, eu acho que a gente deveria, porque foi dado muito o prazo. Então, assim, a gente pode, excepcionalmente, olhar, ter um novo olhar sobre esse procedimento e abrir, então, esse prazo e verificar realmente a dificuldade do gestor e prosseguir, mas já teve. Mas se é para fazer, então vamos fazer conforme já botamos. A gente poderia fechar hoje, nessa questão dos 30 dias, e a gente chamar a reunião. É, a preocupação da conselheira Dulce é sempre dizer, ó, nos próximos bimestres, você vai continuar dando os 30 dias, não é? Eu vejo assim, nós não estamos ainda... Hã? Aí ele vai estar sempre... É, porque a gente está falando da falta de envio. É. Porque esses que tiveram envio repetitivo, a gente está tratando. Eu, pelo menos, o envio intempestivo, mesmo nos posteriores, a gente está acatando. Não, não. É. Doze dias, dez dias. O que eu digo é assim, nós estamos usando, quando eles chegam aqui, qual o período que a gente usa essa informação, não é? Nós, no caso do nosso gabinete... É só uma formalidade? Não, não já está trabalhando. Não, o nosso gabinete já está usando a informação. Tanto que estão abrindo os processos pelo envio, assim, completo ou envio. Esse envio incompleto ou alguma coisa, é que eu acho que não precisaria a gente abrir os procedimentos, porque a própria resolução, se não me engano, no artigo 5º, não lembro bem o artigo, ela diz que pode haver a substituição com a anuência do relator. Porque, como é uma... A gente não pode dizer que não é uma coisa nova, porque foi uma coisa do meio de 2016, metade do ano, julho, julho. Agosto. Pois é, de 2016, e aí, assim, como o sistema, por exemplo, você mandou um mês, ele vai acumulando, por exemplo, mas aconteceu, por exemplo, a pessoa achar que estava mandando maio, mandou abril de novo, aí não consegue substituir, só vai conseguir substituir se houver a anuência do relator. Mas eu estou dizendo que esses casos, eu acho que não precisa abrir processo, porque a própria resolução já fala disso. Correto. Senão, isso aí teria que ser um ofício, olha, sua informação, mas já começaram a trabalhar nas informações, sim. É tanto que nós já temos esses outros processos também nesse sentido. É porque eu não vi nenhum cruzamento. É. Agora, nós não estamos tendo ainda acesso, eu também não tenho acesso lá no meu... É, na tela, né? Na tela, né? É porque eu não vi nenhum relatório cruzando informações contábeis com informações... Sim, então, assim, aplicando ao processo... Pessoal com informações de licitação. Então, no dia que você vê, você diz, opa, estamos usando, né? Aí você diz, olha, então o tempo tem que ser rápido. Se eu não estou usando, é só formalidade, então os prazos têm que ser dados. Mandou intempestivamente, passou 5, 10, 15 dias, não tem problema. Agora, se você não mandou, você tem 30 dias para mandar. É isso, nesse sentido. Agora, no dia que a gente estiver usando aqui, em tempo real, aí não, aí são os prazos legais. Mas eu ainda não vi nenhum relatório dos auditores, onde cruzem as informações... Não, cruzando também não. ...orçamentárias e financeiras com as informações de pessoal e de licitações. Não tem isso. Se não tem, então são meras formalidades. É o meu entendimento. Mas, de pessoal... Olha, gente, de pessoal, eu ainda acho que é muito novo. Mas, do Lincoln, eu queria dizer que o Lincoln, o que tem sido muito importante, aí tem sido de um trabalho maravilhoso da equipe, é que ele tem feito a análise com o comitante ao juridicionado. E quando ele... Preventiva. E quando se vê a situação, já faz o alerta e o juridicionado tem resolvido. Ali, 99% das situações do Lincoln foi resolvida nesse período, com o comitante e preventivo. Antes da abertura da licitação. Exatamente. Então, você vê, faltou isso, um Lincoln emite o alerta e o juridicionado resolve, faz o certo. Agora, só um porcento, que aí é que eu acho pertinente o que a Ana está colocando, discutir. Aí sim, mas os outros, o que tem sido bom no Lincoln é isso, é que ele tem sido resolvido preventivamente. Ele tem uma característica diferente, que se o gestor quiser usar o próprio Lincoln para fazer as... Operacionalizar as licitações, ele opera com o Lincoln. Sim, também. Ele tem uma característica diferente dos outros, que você tem o teu sistema e envia para cá. O Lincoln não, se ele quiser abrir a licitação, abrir todo o processo nele, e ele já nasce na web também, ele tem outra característica boa. Agora, o de pessoal... Aí você opera totalmente diferente. Agora, o de pessoal é que a gente precisa, como ele é do ano passado, aí encaminhou os seis meses do ano passado e começou esse ano bimestralmente, agora dia 30 começa a ter que encaminhar. Então, a gente, o que eu acho importante agora, a partir do dia 30, o nosso gabinete vai começar a fazer, é você, a partir do janeiro, fevereiro, março, até o dia 30 de março, ele tem que encaminhar as informações. O que a gente precisa ver? Se houve um acréscimo muito grande de pessoal, a partir da nova gestão em janeiro, vai ser muito legal para a gente começar a ver, porque você vai ter os seis meses passados da administração, mais janeiro e fevereiro do novo, e você vai ter março. Então, março, até 30 de março, você tem como fazer um parâmetro, se houve um acréscimo muito grande de pessoal. Vai ser bom, muito legal o acompanhamento a partir de março. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator também, passando para o João, que chame de imediato, mas eu posso encaminhar... Nem precisa ser com a presidência, eu acho que... Só as câmaras, não é? Mas é boa a presidência, porque aí a presidência encaminha certas coisas. Então, tá. Então, processo 21.000, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, chamar uma reunião com a primeira câmara e a presidência. E o processo 21.769 continua com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de procedimento aberto por determinação da presidência dessa corte para, por a responsabilidade do prefeito de Plas de Castro, em face do não envio de informações das licitações de contratos, ineligibilidade, dispensa e adesões a atas e resistir preço, desobedecendo aqui o artigo 5ª resolução do TCS 97 de 2015. A análise técnica sugeriu a aplicação de multa e, ao parecer, ministerial é o relatório. Pois não, conselheiro, passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro, trata-se de processo aberto para responsabilização do senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito de Plas de Castro, em razão de descumprimento à resolução TCE Acre 97 de 2015, que dispõe sobre a remessa eletrônica de informações ao portal de licitação desta corte. Citado o titular, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Da mesma forma, eu estou aqui pela notificação da origem, para que atualize as informações das licitações, contratos, dispensas, ineligibilidade e adesões às atas de resistir preço do licon no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade. E a origem também é observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 97 de 2015, sob pena de responsabilidade. E remeter também o copo para que a diretoria de auditoria financeira e orçamentária acompanhar a execução do processo, do acordo. Logo, pelo arquivamento do voto. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Senhora presidente, eu quero divergir do conselheiro relator com relação ao Lincoln. Eu quero propor que a gente aplique a multa de 3.570 e na correção, se ele atualizar e tudo, aí no recurso a gente retira, porque aí o Lincoln, o tribunal está trabalhando de maneira preventiva, é uma ferramenta de extrema importância para as gestões, tanto municipais quanto estadual, e nessa hipótese é muito ruim, eles não estarem mandando, porque é um sistema que está funcionando a contento e evitando muitos desperdícios de recursos públicos. Eu queria propor a aplicação da multa e aí na hipótese da atualização do recurso, a gente pondera. Por que não, conselheira, e eu voto... 3.570, a aplicação da multa. E eu voto também com a multa nesse valor. Por maioria, nós temos o voto da conselheira Dulce com relação à multa. O processo 22.018 continua com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, solicito o julgamento em voto, em conjunto, dos quatro processos seguintes. Pois não, conselheiro, pode prosseguir. Processo 22.018, tratam os autos de apuração de responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Plástico e Castro, relativos ao primeiro trimestre de 2016, em descumprimento à resolução TC 87-2013, de responsabilidade do então prefeito, senhor Rônei de Oliveira Firmino, na ocasião dos fatos. Tem um relatório preliminar, de análise técnica, as folhas 11 e 12, até o fechamento da análise, no dia 20 de maio de 2016, já estava pendente o envio das informações. Devidamente citado, então, gestor não apresentou defesa. Processo 22.006, trata-se de procedimento aberto por determinação da presidência nesta corte para apurar responsabilidade em face do não envio das remessas de informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Acrelândia, também relativa, referente ao primeiro trimestre de 2016, em descumprimento à resolução TC 87-2013. Em análise, a DAF concluiu que o gestor descumpriu a resolução 87, sugerindo, ao final, a aplicação de multa prevista na nossa Lei Complementar 38-93, devidamente citada. O gestor também não apresentou defesa. Na 44, sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2016, o presente processo foi incluído em pauta, porém, quando o Ministério Público da Casa se pronunciou, fez referência ao processo 22.534, que trata do descumprimento à resolução 102.2016, folha de pagamento, opinando pelo arquivamento dos autos. posicionamento seguido pela unanimidade dos membros da Primeira Câmara. Já no presente processo, o posicionamento ministerial tem o entendimento divergente, fato pelo qual retorno com o presente processo para a pauta de julgamento. Processo 22.279, tratam os autos de apuração de responsabilidade em fato também do não envio, de remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Acrelândia, aqui agora, referente ao segundo bimestre de 2016, também descumprindo a nossa resolução 87-2013. responsabilidade do prefeito, o senhor Jonas Dalles da Costa, na ocasião dos fatos, o primeiro relatório de análise foi, acho que foi a 09 a 11, até o fechamento da análise, em 14 de julho de 2016, restava pendente o envio das informações. O gestor também não apresentou defesa. Processo 22.282, da mesma forma, é para apurar a responsabilidade do envio de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, agora da Câmara Municipal de Plácido de Castro. Relativo ao segundo bimestre de 2016, também, pelo descumprimento da resolução 87-2013, o presidente era o senhor Maria Mariland, a senhora Maria Mariland de Santana, na ocasião dos fatos. Há um primeiro relatório, preliminado, as folhas 9 a 10, até o fechamento da análise, também restava pendente o envio das informações. Da mesma forma, o gestor não apresentou defesa. São os relatórios. Obrigada. O conselheiro passa a palavra à procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos para apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCE-ACRE 87-2013, que trata da remessa das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais dos entes. Conforme a análise técnica, em todas as situações, houve descumprimento da resolução TCE-ACRE 87-2013, no primeiro caso, 22.018, pela apresentação intempestiva da matéria, pela apresentação intempestiva da matéria, segundo aqui nossos pronunciamentos, no primeiro e... No primeiro deles, aqui também no... Ou houve o envio intempestivo ou não houve realmente o encaminhamento. Ante o exposto, este MPC opinou pela aplicação da multa prevista no artigo 89, da lei complementar... O inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93, em todos os casos, porque lá no MP, o nosso entendimento, se não me engano, até quando eu estava acompanhando, nós já levamos até o primeiro bimestre de 2016, e a partir do segundo bimestre estávamos aplicando multa. Mas lá, como nós já tínhamos dado os prazos de 2014 e 15 para o ajuste, em todas as situações, ou o envio intempestivo ou o não envio, nós opinamos pela aplicação de multa, especialmente nesses casos em que os gestores foram citados e nenhum aproveitou a oportunidade de defesa. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Eu, particularmente, analisando esses processos, imaginava estar no voto, sugerir mais 30 dias de prazo e não aplicar multa, mas eu vou acompanhar, no caso das multas, o resto, estou acompanhando o Ministério Público, a opinião da conselheira Dulce, acompanhar, aplicar multa e um prazo de 30 dias para, se as informações chegarem, a multa ser suspensa. E aí, no caso, os que são relativos ao primeiro, o bimestre, nós não aplicaremos, não? Não aplicaremos, mas aqui, é, mas o prazo de 30 dias, se as informações não chegarem, aplicar a multa. De acordo. E aí o valor da multa? Hã? 3 mil. 3 mil, não é? Então, vamos fechar. Seria, no segundo bimestre, no primeiro bimestre, não aplicar multa, mas dando o prazo para 30 dias, não é isso? E no caso do segundo bimestre, a multa de 3 mil... 570. 570. Prazo de 30 dias. E os 30 dias para vir... As informações. As informações. Conselheira Dulce? Vou votar com o relator, senhora presidente. Voto também com o relator. A unanimidade é por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 12.810, agora com a palavra a nobre conselheira do Cineia Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhora procuradora, senhor conselheiro. Eu gostaria de votar os três primeiros processos ouvido do Ministério Público, meus nobres pares, em bloco, senhora presidente. Pois não, conselheira. Pode continuar. O primeiro processo é o de número 12.810. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do primeiro sargento PM Pedro Nascimento de Menezes, com proventos calculados no surdo da graduação de subtenente PM, verificável pelo decreto estadual número 3.624, de 5 de dezembro de 2008. Segundo processo, 13.472, também reserva remunerada, agora do Corpo de Bombeiros Militar, do subtenente BM Evilásio Figueiredo dos Santos, com proventos calculados no surdo da graduação de segundo tenente BM, conforme faz prova o decreto estadual número 4.608, de 18 de setembro de 2009. Processo 18.602, também reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, da primeiro sargento PM Kátia Maria Borges Nunes, com proventos calculados no surdo da graduação de subtenente PM, consoante, se vê pelo decreto estadual número 4.453, de 15 de agosto de 2012, publicado no Diário Oficial número 10.865, de 16 de 8 de 2012. Em todos os processos, houve a manifestação de admissibilidade pela DAF e o Ministério Público de Contas. Nos três, o primeiro processo comparecer da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, no segundo processo, doutor João Isidro, e no terceiro, da doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Como são os relatórios, senhora presidente? Obrigada, conselheira. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se da transferência para a reserva remunerada de servidores da Polícia Militar do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou que as concessões obedeceram aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie. Ante o exposto e considerando que os benefícios preencheram todos os requisitos legais, este MPC opina pelo registro dos atos neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira, a relatura. Senhora presidente, nos três processos, o meu voto é pelo reconhecimento da legalidade, fundamentada no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual de 88. Então, reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas da transferência para a reserva remunerada aqui dos processos descritos, sendo que no processo de número 13.472, que é do subtenente B.M. Evilácio Figueiredo dos Santos, eu acrescentei no voto, além do reconhecimento da legalidade do registro, conforme nos outros também pelo encaminhamento de cópia ao processo, ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, nesse processo que eu estou citando, que é o processo 13.472, eu acrescento o encaminhamento ao Instituto, bem como para que o Instituto esclareça a presidência desse Tribunal de Contas, que foi noticiado no processo do não envio para devida análise por esta corte da pensão temporária concedida a Henrique Araújo Figueiredo em razão do falecimento do subtenente B.M. Evilácio Figueiredo dos Santos, em 14 de outubro de 2015. Em todos eles, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhora presidente. É necessário o esclarecimento do não envio dessa documentação nesse processo. Boa, não, conselheira. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, os votos. Eu também acompanho os votos, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com o processo, agora com o processo 22.581. Senhora presidente, é exemplo dos demais, eu gostaria de votar em bloco os processos que vão do número 22.581 até o 23.141, que todos são apuração de responsabilidade pelo não envio dos dados na forma estabelecida pela resolução número 102 de 2016. É o 23, 24, 25? Vai do 22.581 até o 23.141, que é o último da Acredata. Ah, tá. Desculpa, desculpa, não é não. 23. É, vai até o 23.399. Por não, conselheira. É o Fundo Débito de Jordão. 23. Por não, conselheiro, pode continuar. Obrigada, senhora presidente. Primeiro processo 22.581, Fundo Municipal de Saúde de Feijô. Então, como todos eles são processos instaurados para apurar a responsabilidade, ou pelo não envio, ou pelo envio, não envio e-mail formatizado, eu vou citar aqui já a unidade gestora, e na sequência são todos iguais. Então, processo 22.581 é do Fundo Municipal de Saúde de Feijó. Processo 22.625 é da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa. Processo 22.628 é da Secretaria de Estado da Fazenda. Processo 22.657 é do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Processo 22.950 é da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Processo 22.963 é do Fundo Municipal de Saúde do Jordão. Processo 22.974 é do Fundo Municipal de Saúde de Itaroacá. Processo 22.005 é do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse aqui é da Prefeitura de Itaroacá. Processo 23.141 da Acredata. Processo 22.378 do Fundo Municipal de Saúde do Jordão. Em todos esses processos, a DAFO manifestou-se, constatando a tempestividade ou não envio ou envio, e o Ministério Público também se manifestou em todos os feitos. São os relatores, senhora presidente. Pois não, conselheira, passa a palavra à procuradora. Senhora presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processos abertos por solicitação da titulada auditoria, da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da Resolução TCE-ACRE nº 102, de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, da Folha de Pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal. As análises procedidas verificaram, no processo do Fundo Municipal de Saúde de Fejó, que é o primeiro, 23, o envio intempestivo. O mesmo ocorrendo de envio intempestivo, no 22-625, que era a Secretaria de Gestão, 22-628, Secretaria de Fazenda, no processo do fundo sem despesa de pessoal, do Fundo Científico-Tecnológico, que é o processo 22-657, no processo da Assembleia Legislativa, o descumprimento da resolução, no processo do fundo de Jordão, houve o envio tempestivo, o mesmo ocorrendo no Fundo Municipal de Saúde de Itaracá, também enviou tempestivamente. O envio é também consolidado do Fundeb de... Aqui não tem nem fundo do Fundeb. Esse é o 30. Também houve o envio consolidado com o da Prefeitura, no processo 31, que é o não envio dos dados pela Acredata, envio incorreto, no processo do Fundo Municipal de Saúde de Jordão, o envio consolidado também com a Prefeitura, no 33, que é o processo do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, também o envio consolidado com o da Prefeitura. Então, em todas essas situações, onde ocorreu o envio de forma tempestiva e consolidada pelo arquivamento do processo? Onde houve o envio em tempestiva, o arquivamento com a notificação para cumprimento? E opinamos pela aplicação de multa no processo de número 27, que é o da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Eu vou até pegar esse aqui, o 27. Nos demais arquivamentos, onde houve o encaminhamento, o encaminhamento intempestivo, o arquivamento. E onde não houve, onde houve descumprimento, aplicação de multa, que foi só neste da Assembleia Legislativa. O da Acredata, né, Aninha? Isso também é diferente. É, o da Acredata houve só um erro, mas aí o Sérgio só também pede pela... É, esse da Assembleia Legislativa verificou que não encaminhou os dados referentes ao quarto trimestre, que citado deixou transcorrer em Alves, em consulta ao SICAP, que foi feito em 18 de janeiro, ainda não havia o encaminhamento dos dados. Por essa razão, opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Pois não, senhora procuradora. Passa a palavra na nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Com exceção dos processos, o 22.657, que eu vou proferir o voto em apartado, 22.962, 2016, e 23.141, nos demais processos, senhora presidente, senhor conselheiro, meu voto foi pela determinação aos gestores, das unidades, para observar as obrigações previstas na Resolução TCE nº 102, 2016, especialmente os artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas às unidades, serem encaminhadas em arquivos distintos, pela remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo, que nesses processos, ou eles mandaram dentro do prazo, ou mandaram com um pouquinho de atraso, mas foi possível se fazer análise. No processo 22.657, que é do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, responsável do senhor Mauro Jorge Ribeiro, meu voto nesse processo foi pela extinção do feito, sem resolução de mérito, dos termos do artigo 485.4º do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno, tendo em vista que não havia... Tem despesa. Eles não têm despesa com o pessoal. No processo da Acredata, também o voto é diferenciado, tendo em vista que houve duplicidade. Então, nesse caso, eu votei pela determinação à Acredata, por seu representante legal, para observar as obrigações previstas, na forma correta de enviar os arquivos, devendo encaminhar as informações relativas aos meses de janeiro e maio de 2016, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade, e pela remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao senhor chefe técnico de informática daqui do tribunal, para possibilitar à unidade o reenvio das informações e a DAF para acompanhamento e após as formalidades pelo arquivo. No da Assembleia, que é o quarto bimestre, o meu voto era pela aplicação da multa. Com o novo entendimento que foi acatado aqui pela Segunda Câmara, eu vou, então, nesse caso, mudar o meu voto aqui para, então, estabelecer um prazo de 15, 30 dias, para a remessa do quarto bimestre de 2016. Pela notificação também do senhor Josenei Alves Almorim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acórdão, para conhecimento do acórdão proferido. E após as formalidades, pela remessa dos autos ao arquivo, senhora presidente. Porque aqui, no caso da Assembleia, como era o quarto bimestre, eu já ia aplicar a multa. Mas acatando o entendimento nesse sentido. São os votos, senhora presidente. o primeiro processo. Por não, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho também os votos da conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Só uma partezinha, senhora presidente, se me permitir. Por não. Esse da Credata, são esses que eu também já tenho algumas situações lá, em que eu acho que não precisa abrir esses processos. Nós só temos que ver, tem que haver isso, a anuência do relator e o procedimento lá. Como que vai ser o procedimento com o CPD? Como que vai... Porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes, um bimestre interfere no outro. Aí nós vamos ter que ver como eu acho que não precisa abrir processo, porque vai abrir esse processo para a gente arquivar, porque só vai autorizar o que a resolução já está autorizando. não é? Sim. Sim, sim. Não está havendo cumprimento. processo 22.850. Continua com a palavra a nova conselheira do Cineba, Início de Araújo. Vou votar em bloco os três primeiros processos da sequência, porque também se tratam de processos de natureza semelhante. Pois não, conselheira, pode continuar. Processo 22.850, Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, processo autônomo, instaurado para apurar a responsabilidade do senhor Alianut Silva pelo não atendimento de diligência realizado por essa relatora, nos autos número 21.697, que se referem à tomada de contas especial, autuada após decisão do plenário desta corte, em sessão ordinária, realizada em 13 de 8 de 2015, quando do julgamento, na verdade, senhora presidente, eu não vou julgar em bloco, não, porque ele é diferenciado. É, cada um é diferenciado. Foi, não, você entende? Relativo ao exercício 2011, acordo ao número 9.261, com o objetivo de apurar o saldo financeiro da unidade. Nos autos da tomada de contas já referida, foi encaminhado ao ofício TCEACRE, número 12, em 11 de julho de 2016, solicitando ao então gestor no prazo de 10 dias sob pena de multa, nos termos do artigo 89, inciso 4º, da Lei Complementar Estadual número 38,93, o envio dos balanços financeiro e patrimonial do exercício 2011, bem como da conciliação bancária com seus respectivos extratos emitidos pelo banco correspondente. Embora recebido em 18 de julho, a resposta foi apresentada em 3 de agosto de 2016 e após vários contatos telefônicos realizados, na qual esclareceu o responsável que no prazo concedido seria impossível, vou botar aqui entre aspas, apresentar os documentos solicitados. Você abre uma tomada, pede o documento, o gestor diz, não, não tem como fazer isso. Então, diante da necessidade imperiosa do feito ser instruído, foi determinada a expedição de novo ofício ao então prefeito municipal de Mané Urbano, solicitando os documentos já referidos no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 4º, do artigo 89, da Lei Complementar Estadual número 38,93. O ofício TCEACRE, de número 15, foi recebido em 15 de agosto de 2016 e não houve resposta. E, em razão disso, foi instaurado o presente feito no intuito de apurar a conduta do ex-gestor. Foi-lhes 11, 12 e 18. Encaminhados altos a DAFO, houve sua manifestação por meio da segunda inspetoria, pela citação do responsável para querendo apresentar os esclarecimentos necessários, uma vez que a ausência de resposta à diligência determinada pelo relator enseja a aplicação de multa nos termos da legislação regente. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, o gestor deixou transcorrer o seu prazo sem apresentação de defesa. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilícito procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 32 e 33 pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89 e 4 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. É o relatório, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Sra. Presidente, Sra. e Sra. Conselheiro, trata-se da apagação de responsabilidade do Sr. Alea Nutt Silva, prefeito de Manoel Urbano à época. O procedimento em tela teve origem nas informações colhidas através da CI nº 34, de 2016, folha 2. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 15 e 17, correção da autuação do processo, conforme certidão de folha 24. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte, conforme certidão de folha 28. O processo foi submetido ao MPC no dia 10 de janeiro de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que o gestor não atendeu à diligência da relatora contida no ofício nº 15, datado de 10 de agosto de 2016, bem como não apresentou qualquer justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento da medida. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa à Sra. Alea Nutt Silva, ex-prefeito de Manoel Urbano, prefeito de Manoel Urbano, na época, nos termos do artigo 89, 4 da Lei Complementar Estadual, 38 de 93. É o pronunciamento, já é o presidente. Obrigada, Sra. Procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Sr. Presidente, nesse feito, nós solicitamos duas vezes o cumprimento do... Pedindo a documentação, porque o processo estava aberto, nós precisávamos instruí-lo, pedir para ele, diga qual é o prazo que o senhor necessita. Não teve resposta. Eu, nesse caso, determinei a realização de uma inspeção. Estamos esperando aí o êxito, já que o processo que foi instaurado necessita prosseguir até o seu julgamento, nesse tribunal. E aqui, então, está caracterizado o não atendimento e, muito menos, a justificativa para o não atendimento. Então, nessa hipótese, muito exposto e consoante às manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas, junto a esta corte, voto pela aplicação de multa ao senhor Alianute Silva, previsto no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso 4, do Regimento Interno do Tribunal, o valor equivalente a 3.570 reais, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese desse cumprimento, sua cobrança deverá ser procedida pela via judicial nos termos do que estabelece os artigos 23, terceiro e 63, segundo, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, pela recomendação ao atual gestor do município de Mané Urbano, o necessário atendimento às diligências realizadas por esta Corte de Contas sob pena de aplicação de multa nos termos da legislação regente, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo, eu voto nesse processo, senhor presidente. Pois não, conselheira, passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Eu também voto com a conselheira e por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 22.931. Agora sim, senhora presidente, esses dois em bloco. Pois não, conselheira, pode prosseguir. Processo 22.931, processo 22.945 são processos autônomos que foram instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo não envio das informações contábeis financeiras no primeiro da Câmara Municipal de Itarauacá relativos ao quarto de mês de 2016, descumprindo a resolução TCE nº 87, de 28 de novembro de 2013. E no segundo processo foi do Banco do Estado do Acre, a Cia relativa ao quarto de mês de 2016, também descumprindo a resolução desta posta de contas em todos os da AFO se manifestou e também o Ministério Público, no primeiro, através do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira e no segundo, através do doutor Sérgio Cunha Mendonça, são os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra na procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhor conselheira, tratam-se de processos abertos com vista à responsabilização dos gestores pela falta das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, no caso da Câmara de Taracá, referentes ao 4º de 2016, conforme exigência do parágrafo primeiro do artigo 2º da Resolução TCA 87 de 2013, amparada na autoridade regulamentada desta Corte, conferida pelo artigo 39 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Citado o titular, ele não apresentou resposta. Isto posto, sugerimos a aplicação da multa de que trata os incisos 2 e 4 do artigo 89 da citada Lei Orgânica. Com relação ao processo do Banac, também em quarto bimestre de 2016, a análise também verifica o descumprimento da norma e sugeriu a citação da gestora. Regularmente citada, a senhora Maria Lídia Soares de Assis apresentou defesa de folhas 26, 31 e 34, 40, que não foi acolhida pela área técnica em seu relatório conclusivo de folhas 43, 46. O processo foi encaminhado ao MPC no dia 5 de dezembro de 2016, compulsão dos autos. Verifica-se que a remessa do mês de agosto foi enviada para esta Corte no dia 30 de setembro de 2016, devidamente assinada pelo responsável contábil. No entanto, por uma falha procedimental, a confirmação do envio das informações se deu apenas em 25 de outubro, em que, pese a falha acima relatada, o encaminhamento dos dados do mês de julho ocorreu no prazo estabelecido para a espécie, conforme a resolução TCEC 87 de 2013. Antes exposto, considerando que o envio em tempestivo não restou em prejuízo para análise, este MPC opina pelo arquivamento dos autos. Com relação a esse processo aqui também do Banac, eu já verifiquei não só em um, mas em vários, em que o envio está no prazo, mas não sei por que a confirmação dos dados foram somente bem após, mas nesse caso eu entendo que aí é problema do sistema, nós não temos que estar dizendo aqui que houve intempestividade, eu não acredito que nesse caso houve tempestividade, agora não houve foi o tratamento, não sei se isso, não sei por que decorre isso, são essas situações desses programas que a gente tem que discutir um pouco mais entre a gente, para estar evitando ou ficar abrindo esse bando de processos para depois arquivar. Podemos até colocar esse item na reunião também. Sim, com certeza. Acrescer mais esse item. Com certeza. São os pronunciamentos, senhora presidenta. Pois não, senhora procuradora, conselheira Dulce, para o seu voto. Senhor presidente, nos dois processos, em consulta ao sistema de análise e gestão dos relatórios, foi possível verificar o envio das informações. Então, nesse sentido, meu voto nos dois processos é pela determinação, no primeiro, atual presidente da Câmara Municipal de Itaroacai, no segundo, a liquidante do Banco do Estado do Acre, SEA, para que observem as obrigações previstas na resolução terceira nº 87 de 2013, especialmente, o seu artigo segundo, parágrafo primeiro, sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à DAFO para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente. Pois não, conselheira, passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe os votos. Eu também voto com a conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo eletrônico 102, continua com a palavra a nova conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Dessa feita, o relatório resumido da execução assamentária quarto bimestre de 2016 da Prefeitura de Itaroacá, após a distribuição dos autos em 30 de setembro e posterior ao envio a DAFO, a segunda inspitoria emitiu o relatório técnico propondo emissão de alerta com fundamento no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar, número 101, barra 2000, em razão da tendência desfavorável ao cumprimento da meta dos resultados nominal e primário, bem como dos percentuais mínimos na aplicação de recursos, com remuneração do magistério, com educação infantil e ensino fundamental e manutenção de desenvolvimento do ensino e ainda a notificação do gestor para a inclusão dos dados na unidade, em seu sítio e no CIOPES. Em atendimento ao previsto no artigo 11 da Instrução Normativa TCA, que é o número 6, de 31 de março de 2016, houve a notificação do gestor acerca do apurado pela DAFO. O Ministério Público de Contas, por meio de solicita procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se a folha 43 pela emissão de alerta à origem com fulcro no inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101-2000 e de notificação para que no prazo a ser lhe assinado promova o encaminhamento dos dados ao Ministério da Saúde e a publicação dos dados no sítio eletrônico da Prefeitura sobre pena de responsabilidade ao relatório, senhora Presidente. Obrigada, senhora Conselheira. Passo a palavra à nova Procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor Conselheiro, o presente relatório ingressou tempestivamente nesta corte em 30 de setembro de 2016, mas segundo a análise não foi divulgado nos termos do artigo 3º da Resolução TCEACRI 61 de 2007. A análise técnica procedida constatou em seu desabono déficit orçamentário e tendência desfavorável ao cumprimento das metas de resultado primário e nominal e ao atingimento dos gastos mínimos com a manutenção e desenvolvimento do ensino de 11,18 da receita de impostos e transferências e com a remuneração dos professores da educação básica da ordem de 51,79 do Fundeb. Ademais, não foram enviadas as informações para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde se hóspedes do Ministério da Saúde. Quanto à falta de comprovação da publicidade nos termos do artigo 3º da resolução TCEACRI 101 de 2000, a nossa vez está superada pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal com fulcro no parágrafo 1º do mesmo dispositivo que também ficam registrados no portal da transparência de acesso público. Ante o exposto, sugerimos a emissão de alerta com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 e de notificação para que em prazo auxílio assinado promova o encaminhamento dos dados ao Ministério da Saúde e a publicação dos dados no sítio eletrônico da Prefeitura sob pena de responsabilidade. O alerta aqui fica prejudicado pelo encerramento do exercício e apenas a notificação para cumprimento do que ele ainda não tinha feito que é o encaminhamento ao CIOSP e a publicidade. Essa publicação eu não estou pedindo também a abertura e nem abertura de processo e nem multa nem abertura de processo para multa porque eu entendo se ele enviou a prazo já fica divulgado aqui. Agora a gente está cobrando também que ele publique também no portal dele. É. Pois não, senhora procuradora passa a palavra. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra a nobre conselheira relatora. Ante o exposto e considerando a manifestação da segunda inspetoria geral de controle externo e também do Ministério Público de Contas e considerando o encerramento do exercício de 2016 voto pela notificação do registro para a ciência das falhas apontadas que foi a tendência desfavorável ao cumprimento dos artigos 212 caput da Constituição Federal e 60 inciso 12 do ADCT combinado com o artigo 22 da lei 11.494 de 2007 e desse cumprimento do artigo 3º da resolução nº 61 de 2007 alterada pelo 89 de 2014 da portaria nº 53 de 2013 do Ministério da Saúde notificação da atual gestora para no prazo de 15 dias proceder à inserção das informações no CIOPS e observar o prazo estabelecido na portaria nº 53 de 2013 informando esta corte as providências adotadas eu pedi aqui a abertura de processo autônomo em razão do noticiado do descumprimento do artigo 52 da lei complementar nº 101 barra 2000 e artigo 3º da resolução TCE nº 61 2007 remessa do acordo da DAFO para acompanhamento e após as formalidades remessa dos autos ao arquivo nesse caso eu não apliquei a multa só pedi a abertura de processo no que a nossa procuradora eu não pedi nenhum eu não tenho pedido eu sei que o tribunal tem pedido essa abertura eu não tenho pedido porque um também dos nossos portais uma da função do nosso desse envio é que o próprio já ficam os dados também lá no portal da transparência do nosso portal mas isso é uma coisa também que a gente teria que discutir no acordo no entendimento né obrigado senhora conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto eu também acompanho o voto da nobre conselheira então por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora eu gostaria de chamar o nosso decano da segunda da segunda da segunda câmara para presidir inclusive gostaria que presidisse toda a sessão dando continuidade à sessão com a palavra a nobre conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia com o processo 15.458 obrigada senhor presidente senhora conselheira senhora procuradora senhores e senhoras senhor presidente eu queria eu gostaria de votar em bloco o 15.458 17.660 e o 19.152 pois não nobre conselheira prossiga na verdade tem o também é que eu estou sem a pauta são três são três de aposentadoria são quatro três são quatro de aposentadoria é quatro obrigada João obrigada mesmo aí depois começam então são os quatro primeiros são os quatro primeiros ok é isso mesmo do 15.458 ao 19.572 ok então senhores senhoras e senhores conselheiros senhora procuradora é a aposentadoria da servidora Noêmia Conceição da Silva Noêmia trabalhou comigo mais de 16 anos Lorival Sombra olha aí e está se aposentando é antiga é antiga aposentadoria da servidora Apolônia Pereira da Silva aposentadoria da servidora Isamaia Araújo a Isamaia também trabalhou comigo a Maria Isabel de Souza Mendes todas devidamente instruída pela nossa quarta inspetoria também com com o Ministério Público se posicionando são os relatórios senhor presidente com a palavra a nobre procuradora para o seu parecer senhor presidente senhoras senhoras conselheiras tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência social a análise técnica procedida considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie pelo que opinaram pelo sua legalidade e registro com relação ao processo 15.458 aposentadoria da Noêmia Conceição da Silva eu fiz uma ressalva apenas que o ato aposentório consiga apoio administrativo um classe quatro quando o correto seria referência a quatro mas o ato o ato de fixação dos proventos está de acordo no processo 17.660 aposentadoria também da servidora polônio o o João verifica também que o enquadramento final no ato aposentório deveria ser letra E e não letra D então nesses dois primeiros casos nós pedimos pelo nada a regularidade de registro mas pedimos a correção dos atos de aposentadoria e nos dois últimos opinamos simplesmente pela legalidade e registro são os pronunciamentos senhor presidente com a palavra nobre relatora sim os dois primeiros também do mesmo jeito com relação ao para que haja essa correção as correções como também a gente pede que nessa questão das correções o sindicato também seja é ciência né tenha ciência porque sempre nessa questão das correções é importante o sindicato que tem também uma assessoria possa estar acompanhando porque algumas precisam de entrar na justiça e com relação aos dois últimos é pela legalidade e registro todos pelo encaminhamento dessa decisão ao instituto de previdência do estado do Acre e pela notificação dos servidores das servidoras são os votos senhor senhor presidente em votação com a palavra uma palavra conselheira do cinema eu acompanho a nobre relator do nosso processo senhor presidente com a ciência dos dados ao instituto é uma uma compreensão que nós tivemos na segunda câmara e já houve essa decisão de não determinação mas sim para que eles observem o que está não é e também ciência aos servidores e também acompanho a ciência ao sindicato pois não eu acompanho o voto também da nobre relator que continua com a palavra com o processo 22.566 senhor presidente deixa eu ver se esse aqui dá para votar em bloco eu quero pedir desculpas à segunda câmara que eu estou um pouco afastada há dois anos só dois anos e aí tenho que pegar de novo os dois primeiros isso os três é 22.566 22.635 e o 22.659 então são apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e as demais informações necessárias isso é a câmara municipal de Santa Rosa do Porus o instituto de terra do Acre e Teracre e o fundo de desenvolvimento sustentável foram esses três todos devidamente instruídos pelo nosso Ministério Público de Contas é o relatório senhor presidente com a palavra a nobre procuradora para o pronunciamento do seu parecer parecer senhor presidente senhoras conselheiras tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada diretoria de auditoria financeira e orçamentária com vistas a apurar a responsabilidade da presidente dos gestores pelo descumprimento as determinações constantes da resolução TCE Acre 102 de 2016 que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal SICAP da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal as análises procedidas verificaram nos dois primeiros processos no processo da câmara de Santa Rosa de Purus e no Instituto de Terras do Acres verificaram o envio intempestivo da matéria e no processo do fundo de desenvolvimento sustentável que não há ele não gasta não tem despesas de pessoal em todas as situações da mesma forma dos anteriores envio intempestivo ou simplesmente não tem despesas de pessoal pelo arquivamento dos processos uma palavra nobre relatório sem prejuízo da notificação da origem para que observe o prazo estabelecido na resolução é esse o voto senhor presidente em todos eles no caso do do último pela extinção do fundo pela extinção é porque não realiza despesa com o pessoal são os votos senhor presidente em votação com a palavra a conselheira do Siné voto com a relator senhor presidente eu também acompanho o voto os votos a relator que continua com a palavra com o processo 22.299 esse processo senhor presidente está presente por ação de responsabilidade senhor Fernando Moraes de Souza defensor público e faz do descumprimento da resolução 87 que dispõe sobre o envio esse tribunal por meio informatizado das informações contáveis cabe salientar que a portaria não contém para o presente feito a ver que seus efeitos registram apenas a direção do prazo referente ao primeiro bimestre 2016 houve o relatório de análise técnica e o ministério público junto a esse tribunal de quanto manifestou-se as folhas 16 e 25 na lavra do doutor João Isidro de Mello é o relatório senhor presidente com a palavra nobre procuradora senhor presidente senhoras conselheiras trata-se com relação ao processo 22.299 trata-se de processo para apuração de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza defensor público geral do estado pela irregularidade consistente no descumprimento do artigo segundo parágrafo primeiro combinado com o artigo 19 da resolução TCE 87 de 2013 conforme a análise técnica o gestor deixou de enviar a esta corte na época própria as informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da defensoria pública do estado referentes ao segundo bimestre de 2016 descumprindo o disposto no artigo segundo parágrafo primeiro da citada resolução 87 de 2013 devidamente convocado para defesa o gestor não se manifestou inicialmente observa-se conforme pontuado pela área técnica que o objeto da apuração desfeita contempla a portaria 87 todavia seus efeitos abrangem a dilação de prazos relativos ao primeiro bimestre de 2016 não sendo esse o caso da análise dos autos e do sistema de prestação e análise de contas conclui com o efeito que o gestor deixou de apresentar no período devido as informações exigidas relativas ao segundo bimestre de 2016 antes exposto este MPC opina pela aplicação de multa prefista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 em desfavor do senhor Fernando Moraes de Sousa em dosimetria a ser definida pelo plenário considerando como atenuantes o pequeno atraso no envio das informações relativas ao segundo bimestre objeto desta análise e a constatação da tempestividade das remessas posteriores com relação ao processo 22 717 que é da prefeitura de Manoel Urbano também trata-se de processo para apuração à responsabilidade conforme análise técnica o gestor deixou de enviar a esta corte contas na época própria as informações requeridas pela resolução 87 citado para defesa o gestor não se manifestou da análise dos autos e do sistema da prestação de contas do tribunal observa-se que o gestor deixou de apresentar no prazo regulamentar as informações relativas ao terceiro bimestre de 2016 antes exposto pela aplicação de multa em dosimetria a ser definida pelo plenário considerando ainda a contumácia deliberada do gestor no encaminhamento intempestivo da matéria são os pronunciamentos do procurador João Exílio Obrigada Uma palavra nobre relatora Obrigada Sr. Presidente Obrigada Sra. Procuradora No da Defensoria nós estamos votando pela notificação da origem sobre a nova gestão para quem realize a atualização das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimonial da Defensoria Pública do Estado do Acre relativo aos demais primeiros que ainda não foram encaminhados no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade da origem observar nas próximas reedições da espécie da obrigatoriedade do cumprimento da resolução 87 sob pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto com relação à Defensoria com relação à Câmara à Prefeitura Municipal de Mané Urbano desculpa pela notificação do gestor observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento da resolução 87 sob pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos em votação com a palavra a conselheira do Siné com a relatura senhor presidente da mesma forma acompanho a relatura não havendo mais processos tem mais um tem mais um esse aqui esse último que já está repetido não é Dulce decidiu-se pela por unanimidade nos termos dos votos da conselheira e da relatura está repetido porque aqui mudou ele estava lá na frente não é porque a que botou na lua eu pensei que era um da na lua é da Dulce bom não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos passamos as comunicações com a palavra a nobre procuradora seu presidente apenas desejar um bom dia a todos dizer que eu não mudei de câmara mas a câmara mudou então como eu já fiz algumas sessões da primeira também em virtude de viagem do João vamos continuar aqui esperamos que tenhamos um proveitoso ano aqui na nossa segunda câmara com a nova composição e dizer também para a conselheira Nalu que quando eu saí do pleno que vim aqui para a câmara com esse bando de processo primeiro dia eu fiquei totalmente atrapalhada e na nossa câmara o conselheiro Cristóvão que só quer de 100 processos eu brinco com ele que nós tivemos uma parte que muitas aposentadorias aí ele faz uns blocos eu digo manda esses blocos para mim antes porque aí eram os blocos tanto bloco eu digo olha o meu tic-tac está confuso não mais nada mais seu presidente obrigado de novo procuradora com a palavra a conselheira do Cineia obrigado seu presidente dizer que é uma alegria estarmos aí na nossa primeira sessão desse ano de 2017 com a nova presidente cumprimentar a conselheira na luz desejar a ela que nesse bienio que a gente realmente consiga julgar muitos processos as câmaras elas desempenham uma função importantíssima porque são os que julgam mais processos tanto a primeira quanto a segunda e facilita muito o fluxo do pleno que a gente possa nesse ano e realmente dizer que como é nós temos muitos processos sempre a gente o ano passado não foi só na primeira saem quase todas as sessões e a gente fica e são muitos processos e realmente a gente já se confunde um pouco são muitos processos e dizer que a gente realmente conseguiu fazer um bom trabalho temos certeza que assim faremos nada mais cumprimentar todos não sei se estão nos ouvindo aí mas na rádio está funcionando a rádio para cumprimentar todos que nos ouvem também uma palavra conselheira Ana Lugoveia eu também só queria agradecer está tudo depois de dois anos na presidência a gente fica meio aéreo na hora da instrução dos processos mas se Deus quiser depois de mais algumas eu já vou também a ideia a ideia também nesses dois a ideia também nesses dois anos é tentar a gente procurar ver se a gente consegue com a ajuda lá da secretaria das sessões o João fazer tipo uma orientação das votações eu acho que a gente poderia pegar o item por itens da questão do que é votado aqui e aí a gente não no caso das aposentadorias mas dos outros itens eu acho que a gente poderia colocar e colocar já se tentar uniformizar porque ajudaria muito porque é um exemplo abrir responsabilidade esse tema a gente tem essas votações aqui porque é muito ela ela tem muita coisa mas a gente pode conversar mais sobre essa tentar sempre uniformizar a primeira com a segunda e eu por último só queria assim dizer da minha tristeza com relação a uma situação que foi a a irmãzinha da 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 Ilan que que faleceu hoje de manhã foi a Mazé a querida uma companheira querida do sindicato dos urbanitários vinha lutando contra o câncer mas Deus Deus chamou lá para cima a bichinha já estava dolorida e a gente só queria assim aproveitar a segunda câmara se solidarizar com a Ilan que é uma servidora muito querida de todo mundo aqui dentro do tribunal só queríamos assim só se nos solidarizar com a família nós também eu também não sabia vou aqui também apresentar nossa solidariedade a Ilanice foi 6 horas foi 6 da manhã foi 6 horas expressar também a nossa solidariedade nossos pêsames pela perda da mesma forma então nossos sentimentos para a nossa servidora com a servidora Ilanice pela morte da sua irmã e aqui também agradecer a presença de todos e mais uma vez trabalhar com a doutora Ana que não perde uma oportunidade para registrar o seu e não haver nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para a diora regimental para a luta para a